Não é tempo de olhar Pra trás Não é tempo de murmuração De apontar o dedo pra Moisés E dizer Nos trouxe até aqui Só pra morrer Mas é tempo de olhar pra Deus De olhar além das possibilidades Caminhar dentro do fogo Sem me queimar Ver caminho que se forma em meio ao mar É tempo de cantar Eu vou tocar no impossível Pover as montanhas E alimentar em meio a um deserto Vou, eu vou, voar sobre os montes Com visão de alha Olhar além das possibilidades Vou, eu vou, voar sobre os montes Com visão de alha Olhar além das possibilidades Vou, voar sobre os montes Mas é tempo de olhar pra Deus De olhar além das possibilidades De olhar além das possibilidades De olhar além das possibilidades Vou, voar sobre os montes Eu vou, voar sobre os montes Eu vou, voar sobre os montes Com visão de alha Me alimentar em meio a um deserto Me alimentar em meio a um deserto Vou, voar sobre os montes Eu vou, voar sobre os montes Com visão de alha Olhar além das possibilidades Vou, voar sobre os montes de bedrooms Eu vou, voar sobre os montes É mud 규val Vou, voar sobre os montes Ao fim Eu vou, voar sobre os montes Eu vou, voar sobre os montes Como um, voar sobre os montes Me alimentar em meio a um deserto Eu vou voar sobre os montes Sobre os montes, confisão de galhar Olhar além das possibilidades Vou, eu vou, ficar no impossível Mover as pontanhas Me alimentar em meio a um deserto Eu vou voar sobre os montes Sobre os montes, confisão de galhar Olhar além das possibilidades Vou, eu vou Sobre os montes, confisão de galhar